E por que uma instalação elétrica nova, eu tenho que só ligar e deixar para lá? Não, tem que ter um histórico, inclusive para saber. Para que eu possa ter essa referência do que está fugindo do padrão ou não, eu preciso ter um registro de nascimento ali, eu preciso ter todos aqueles dados. Você faz isso como diferencial, mas também já pensando no futuro, se ela tiver alguma coisa que desde o início da concepção dela... Eu faço como diferencial, como estratégia de posicionamento e de agregação de valor no meu produto, mas o principal é porque é necessário, é óbvio. Se eu vou instalar uma subestação, vou ter ali uma ligação nova na unidade, eu preciso ter o histórico, eu preciso ter um relatório de qualidade de energia para saber todos os parâmetros. Então, uma análise de qualidade de energia, eu não analiso apenas tensão e corrente, eu vou estar analisando outras grandezas elétricas para lá na frente, quando o cliente tiver problemas, se ele vier a ter alguns problemas severos de queimas de equipamentos, quando ele for fazer uma nova análise, ele tem um parâmetro. Olha só, no estágio inicial da minha subestação, o nível de tensão era X, agora está Y. Está entendendo? Ou seja, eu tenho esses parâmetros para poder atuar. O que foi que aconteceu de diferente? Ah, foi a instalação de novas cargas. Ah, então o problema pode estar por ali. Então, isso facilita muito. E aí